Dá-lhe, véi, e aí, bênção? Mais um medo, mais um medo Eu te avisei, é o rei da putaria Putaria, putaria Muito louca essa porra, tá dando água na boca Já que ela quer fuder, tem pente pra noite toda Então para de frescura que o Baia manda pra ela Então para de frescura que o Elvis manda pra ela Então, cê tá com a pepeca, cê tá com a pepeca Trava a xereca, brota com a tcheca Vai, senta com a pepeca, senta com a pepeca Trava a xereca, brota com essa tcheca Acabou a frescurinha, putaria toda hora Acabou a frescurinha, putaria toda hora Brota com essa tcheca, cê tá na piroca 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 Acabou a frescurinha, é putaria toda hora Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa tcheca, vai, senta na piroca Vem comigo, vem, vem com elas Grande no bolado, é o Bahia, mané Abre, barra, tudo doideira, vai, chama Acabou a frescurinha, é putaria toda hora Acabou a frescurinha, é putaria toda hora Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa tcheca, senta na piroca Acabou a frescurinha, é putaria toda hora Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa tcheca, senta na piroca Brota com essa checa, vai, cê tá na piroca